Atenção! Atenção, galera! Obrigada pela atenção! Eu queria dizer só uma noite que vai começar um espetáculo de shows de garantidos para começar um grande espetáculo, muito difícil, muito, muito espetáculo, muito famoso, muito legal! E, gente, eu vou terminar uma coisa com vocês! Para dizer, quando terminar um truque, eu quero que vocês falam mais difícil, mais difícil e batem palmas! E agora eu vou começar, eu quero uma salva de palmas! Tá, vamos começar! Mais difícil! Mais difícil! Mais difícil! Tá bom! Acho que pode ser mais difícil, né? Mais difícil! Isso é capoeira? Pronto! Mais difícil! Mais! Por que não é mais difícil aí? Eu vou precisar de um assistente! Eu preciso de um assistente! Quem vai querer vir aqui? Adulto! Me dá um assistente! Ele vai ter um palmo! Vem cá! Vem cá! Você vem! Fica aqui! Fica aqui! Você vai ter um palmo! A palhaça quer você aqui! Vem cá! Sim, salve-me! Sim, salve-me! Sim, salve-me! Blink! Ele subiu! Oh! Sim, salve-me! Sim, salve-me! Sim, salve-me! Ele apareceu! Pode cantar, assistente? Obrigado! Todo mundo! O que eu lembrei? O que eu lembrei? Passa de novo! Mais difícil! Mais difícil! Mais difícil! Deixa eu pensar! Para ficar mais difícil, vou botar mais uma, mais uma e mais duas. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha, gente! Lembre-se que eu não posso coxar no meu falo. Se eu coxar perto, tudo! E não pode quebrar o dente também, não, tá? Tá! E encostou! Perdeu tudo! Peraí! Continua gravando! Deixa eu passar o truque que eu vou fazer agora. O truque do chinelo! Assistente! Assistente! Você segura o celular e ela vai... Não, eu não vou ser assistente, não. Dessa vez você vê. Não vou não. Assistente, vem! Não, eu tô gravando. Vem! Não. Vai, dá o celular. Dá o celular pra ele agora, assistente! Eu vou parar. Vem cá! A palhaça vem! A palhaça pediu pra você ficar aqui! Dessa vez você vai ser bem fácil. Eu truque do chinelo! Segura assim o chinelo! Segura assim o chinelo! Sim, seu labirinho! Faça esse chinelo! Sim! Sim! O chinelo subiu! O chinelo subiu! Como é que ele subiu! Como? Como? Eu não sei como é que ele subiu! Esse é o maravilhoso público do castelinho do chinelo! O truque do chinelo é o mais difícil! Sim!